Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Como habitualmente temos aqui uma convidada em estúdio e um tema. Trata-se da professora Verónica Jouques, que nos vem falar do projeto Cultura Mais, não é assim? Muito bem. Antes de mais, vamos fazer aqui uma introdução. A professora é estrangeira, fala-se muito da internacionalização da UTAD, mas pelo menos já tem vários professores estrangeiros. Estava aqui a dizer-nos que já está cá desde 98, portanto é da Bélgica, não é assim? Sou do norte da Bélgica, é daí que a minha língua amei, é o flamengo e tive que me adaptar ao português, porque é bastante diferente. Como é que veio aqui parar, em 1998 a UTAD? Foi por, como é que se diz, abriu-se o curso de turismo e candidatei-me para poder dar aulas, enviei um currículo em vite e fui escolhida e então desde o início da licenciatura, naquela altura ainda em Chaves, comecei a dar aulas na UTAD. Então toda a minha vida aqui na UTAD estou ligada à licenciatura em turismo. Agora, saindo aqui só um bocadinho do tema, mas por uma questão, valeu a pena esta mudança para Vila Real, para o curso? Sim. Sim, 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 muito positiva. Eu gosto de Portugal, também do norte, é uma vida intensa, mas sempre num ambiente muito mais agradável, muito mais natural, talvez também ainda do que na Bélgica. E, portanto, tenho aqui um projeto, que é o Cultura Mais, ligado à área de turismo e, presumo, também ao curso de turismo. Então, o que é que é isto do Cultura Mais? Ok, é muito bonito isso de, às vezes, termos sorte na vida. Também criamos redes e termos esses contactos todos, permite que, a certa altura, estamos a ser contactados por pessoas que já têm uma ideia meio formulada. Então vão à procura de parceiros e foi mesmo isso que aconteceu, foi a Universidade de Extremadura à procura de parceiros e eu vi o call, entusiasmada pela ideia e, então, fui ajudando para darmos forma a tudo. Mas tem que ser dito que a Universidade de Extremadura tem feito imenso. E vocês, aliás, já entrevistaram o Martim, que é responsável pelo projeto. Então, o que é bonito é que vários países se juntaram nesse projeto. Somos, então, o que é lógico, Portugal e Espanha. Mas, além disso, temos a Polônia, Grécia, Lugária e Itália. Então, o que todos esses países têm em comum e o que é o coro, então, deste projeto é que cada um tem caminhos de peregrinação. E a ideia é, através desse trabalho, este projeto, dar mais vida a esses caminhos de peregrinação. O que, entretanto, já constatamos é que cada um tem um tipo de caminho diferente. Por exemplo, nós, em Portugal, porque somos de Vila Real, optamos por dar especial enfoque ao caminho que passa por Vila Real. Sai de Viseu e vai para cima, Lamego, Régua, Chaves, para depois chegar a Verim e entrar na Via da Prata em Espanha. Então, é esse caminho de Santiago que nós queremos focar. Em Espanha é uma parte do tradicional caminho de Santiago e em Bulgária, por exemplo, e Polônia, vão ser partes de caminhos que ainda não são muito bem sinalizados, não são nada ainda organizados, mas, espontaneamente, as pessoas têm também aquela tradição de seguir, a certas datas também do ano, em direção a certos santuários, nesse caso, marianos. Estamos aqui a falar, já introduziu o tema dos caminhos de Santiago, mas vamos aqui por partes. O que é isto do turismo? Isto é turismo cultural, turismo religioso? O que é isto dos caminhos, destas peregrinações? Como é que se explica isto em termos turísticos? Ok, em termos turísticos, temos, porque falámos em peregrinação, temos, de certeza, o turismo religioso. Só que esses caminhos também podem ser utilizados por pessoas que gostam, por exemplo, da natureza de caminhar. E, muitas das vezes, estes caminhos seguem traçados tradicionais ao longo de todo um património cultural. Então, lá também, começámos com o óbvio que é o turismo religioso, mas vamos logo para o turismo da natureza, logo para o turismo cultural, e ainda por cima, alguns destes caminhos passam por cidades termais. E, nesse caso, temos Vidago, Pedra Salgadas e, mais adiante, Chaves. É um património fantástico à beira desses caminhos que pode também ser aproveitado. E acrescenta-se logo, então, o turismo termal. Sim, aqui em Portugal é o mais fácil, de saúde e bem-estar. É o designio mais geral. E o Cultura Plus, então, quer, sobretudo, estimular a vida cultural à volta desses caminhos e o turismo à volta desses caminhos. E como, porque isso é também interessante, é uma faceta desse programa, estamos à procura de um grupinho de empreendedores, empreendedores, dois por país, que querem dar forma e criar algo inovador à volta desses caminhos. Porque ainda há muito a explorar nestes caminhos, os caminhos de Santiago, estes caminhos, estas peregrinações. Nós conhecemos aqui, bastante recorrente em Portugal, a peregrinação à Fátima, que não será um caminho exatamente tão apelativo, uma vez que passa por mais estradas nacionais, enfim. Mas são pouco aproveitados ainda estes caminhos, estas peregrinações? Sim, 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 de certeza. E nós entra, porque, claro, que já temos um grupinho de investigadoras a se encontrar e debater sobre o assunto. E também já demos conta que, inconscientemente, o mesmo caminho está a ser utilizado em direção norte para Santiago e em direção sul para Fátima. Há certos cruzamentos sobre posições, mas é verdade que Fátima está muito mal indicado e até perigoso às vezes. E lá também... Porque isso também é bonito, que investigação... Tu começas por um lado e depois... Vai dar a várias vozes. É, vai... Por isso vamos ver. É, vai dar a várias vifurcações, não é? E também em Portugal o turismo religioso já tem vários grupos de pessoas que se concentram sobre isso. Também tem associações que focam esse aspecto. Por isso há lá também todo um potencial, talvez, de irmos para Fátima. Mas, por enquanto, é mesmo este traçado perto de nós, Viseu, Chaves, que passa por Vila Real, que nos interessa. Hoje em dia, está bastante em voga, digamos assim, o trekking. Pretendem também, por exemplo, aproveitar este tipo de turismo quando falou em cruzar o turismo religioso com o cultural, com o de turismo de natureza? É, é uma possibilidade. Lá também deixámos um pouquinho a iniciativa dessas empreendedoras que vão fazer-nos propostas. Por enquanto, estamos a divulgar o call para empreendedoras. Então, dependemos também um pouquinho da iniciativa dela. Mas, tudo o que nós podemos fazer para estimular um melhor uso e uma melhor divulgação dessa existência, desse traçado, perto de nós, porque, claro, muita gente... O outro dia ainda recebi um e-mail com dados, estatísticas, mesmo de Santiago de Compostela. Imensas pessoas iniciam a sua caminhada para Santiago de Compostela em Portugal, no Porto. É um número impressionante. Mas, e este é um caminho dentro de Portugal que é reconhecido e bem seguido. E nós queremos, sobretudo, dizer, já que há cada vez mais portugueses ou outras pessoas que estão interessadas em fugir desses caminhos muito, muito percorridos já em Espanha, não só se pode sair em Portugal a partir do Porto, mas também deste lindo interior que é o centro e traz os montes. Pode-se muito bem de lá chegar. Mas, é verdade, o caminho ainda está pouco trabalhado aqui e há todo um potencial que nós podemos ajudar a explorar e a dar a conhecer. Também é esse, em parte, o nosso objetivo. Uma das coisas que, por exemplo, estamos a fazer agora e, indiretamente, isso também vai levar-nos a divulgar é que estamos agora a analisar a qualidade dos websites, dos alojamentos, porque não são só hotéis, são pousadas, são alojamento local. É uma peça que temos aqui na região, pouco alojamento? Sim, temos pouco alojamento e, de certeza, também já constatamos ao longo do caminho há traçados com mesmo pouquíssimo alojamento. Então, isso é um problema. Mas, de qualquer forma, a ideia é analisarmos, porque isso é um trabalho que podemos até fazer a partir da universidade, dos nossos locais de trabalho, é analisar o que os websites desses alojamentos divulgam, como é que eles se promovem a si próprios e o que eles mencionam da existência desse caminho. E, com base nesses dados todos, depois, numa fase posterior, ainda vamos contatar diretamente com esses empreendimentos e, está a ver, todo este trabalho também leva a divulgar o produto, porque tu vais confrontar também, a certa altura, o próprio hoteleiro com, olha, nós consultamos o seu site e constatamos que... e depois vamos pô-lo a refletir sobre o assunto, quer ou não quer, ajudar também... Exatamente, fazer parte desta iniciativa. E integrar essa caminhada, por exemplo, nos seus pacotos que ela também pode criar e oferecer. Precisamente, quais são as características do caminho de Santiago que passa, então, pela região? Por esta região? É um caminho fácil de fazer para isto na perspectiva do caminheiro? É um caminho fácil de fazer? Está bem assinalado? Quais são estas características? É estrada? É apenas caminho por floresta? Vou começar por responder nesse sentido. Tenho dois colegas que agora, aos bocados, é o Gerardo Pereiro, antropólogo, que também está ligado, entre outros, ao curso de turismo e o tal responsável do projeto, Martim Ulate, que é da Extremadura, e ele, também é antropólogo, e eles, os dois, separadamente e em grupo, estão a percorrer o caminho e estão a fazer muitos apontamentos, etc. Então, uma das coisas que elas constatam é que a indicação ainda não é uniforme, ainda pode ser melhorada. E porque, de verdade, é um caminho ainda relativamente recente, os aspectos ainda podem ser melhorados. Mas, o que é ótimo, este caminho foi criado, bottom-up, nesse sentido, foi iniciativa local que fez com que o caminho existisse e fosse evoluído. E, então, só mesmo em cada município, ao longo do traçado, há um responsável, que ainda não fiquei a conhecer todas essas pessoas, responsável pelo caminho e a comunicação entre elas. E elas, também, em conjunto, já têm um site onde divulgam o caminho, já têm folhetos onde aconselham o que levar consigo, onde indicam onde há pequeninos alojamentos ao longo do... Tipo alberguerias, ao longo do caminho. Isso tudo já está trabalhado, já está presente online. É possível pegar um telefone, telefonar, fazer perguntas, sim. Mas é preciso ainda fazer bastante mais para dar a conhecer este caminho e é precisamente o que este projeto, o Cultura Mais, aqui no que refere precisamente a este caminho, está a fazer. Acredita que é uma possibilidade de negócio, digamos assim, dentro da área do turismo aqui na região? De certeza, de certeza, porque uma das coisas que nós temos, também dizemos sempre aos nossos alunos, é que não ficas à espera de um posto de trabalho no hotel ou uma câmara, tenta criar a tua própria empresa e aqui, claramente, há todo um potencial, porque isso também é coisa bonita, porque é sempre difícil conseguir trazer o turista para cá, captar o turista e fazer com que ele saia do aeroporto no porto e que ele vem mesmo ter connosco, por exemplo, no início do caminho em Viseio, para depois seguir para o norte. Isso é o mais difícil. Mas temos que conseguir trazê-lo para cá e temos que lhe dizer, temos aqui todo este potencial e, claro, jovens motivados conseguem levar todo este projeto para frente e divulgar melhor e não só o caminho, mas toda a riqueza aqui à nossa volta. Também é bonito que no projeto está previsto que essas empreendedoras e outras pessoas interessadas vão receber formação. então não é só eu quero que este empreendedor exagero vai resolver este problema todo, ele é que tem que tratar da divulgação do caminho todo. Não. Estamos nós lá sempre a dar apoio e também a dar formação. Por exemplo, o que se faz hoje em dia é, por exemplo, o storytelling. Porque, percebes, a igreja lá é uma coisa, mas contar que... A história da igreja, de onde vai, ou até pequenas histórias que tenham acontecido à volta daquele monumento é uma forma de entusiasmar, digamos assim, os turistas. É isso. Portanto, tem que haver um guia especializado. É, isso é uma das oportunidades de se criar o seu próprio emprego, de acompanhar grupos a caminhar ou pessoas que só fazem parte do caminho e organizar um circuito turístico com explicações. Sim. Isso são todas oportunidades e que também damos formação porque haverá também aqui na UTAD um curso mais virado para guia turístico, assim, uns módulos, assim, tipo, uma semana aqui no local e muita formação vai ser dada online e à distância e em inglês, porque acho que isso também é fantástico. Quem entra no projeto não é sozinho aqui em Portugal a trabalhar, mas não, vai constantemente durante dois anos partilhar experiências com pessoas que fazem algo similar, Espanha, Itália, Polónia, Bulgária e depois é juntar-se. É partilha das experiências. E acho que também depois também é partilha de contactos e futuros clientes. Exatamente, porque um cliente que faça uma caminhada, digamos assim, em Itália, se calhar também tem o interesse de fazer a caminhada em Portugal. É um cliente que gosta desse tipo de turismo, não é assim? E pode-se trocar aqui os contactos. Professora, qual tem sido a resposta dos empreendedores? Já não a chamar as pessoas para integrarem este projeto para então conseguirem desenvolver este projeto o Cultura Plus? Qual tem sido a resposta? Por enquanto estamos mesmo no... Pois é... Estamos... Eu... Ainda estou completamente e os meus colegas também a divulgar divulgar e divulgar e pessoalmente ainda não tenho controlado a caixa de correio para... Então não lhe sei dizer qual a taxa de respostas mas contámos com respostas porque... Mas tem havido interesse? Tem assim, isso sim, isso sim. Ou pessoas que pedem mais explicações também contactei com incubadora por exemplo da UTAD e o João Calejo foi logo entusiasmado espalhou logo a notícia por todos acho que isso também já é um bom indicador se ele diz olha é ao percorrer no documento base não ajudo divulgo acho que já também é um bom indicador e as pessoas também de verdade contactam para pedir mais pormenoras Acredita que a universidade tem que ter este este fator de enriquecer a região de ajudar a região a crescer? Ah sim e até acho que está dentro dos estatutos e a obrigação nossa todas acho que também ontem tive uma reunião no departamento e também ficou lá comentado o 5% do nosso trabalho dentro da UTAD é para essas coisas para ajudar a região Professora o nosso tempo está a chegar ao fim mas eu pergunto quais são os prazos deste projeto como é que como é que será em termos de prazos há candidaturas sim sim as candidaturas é muito é muito limitado é ouvir falar ler e reagir ok espontaneamente porque também a folha de resposta é relativamente curta não é não tens que introduzir muitos dados mas vai até 15 de março não é muito tempo antes pelo contrário e a partir daí já vem logo em abril uma primeira formação será aquela de storytelling que já mencionei e depois sistematicamente quase de 3 em 3 meses haverá outra formação isto é são candidaturas para quem para empresas para empreendedores hoteleiros para quem deve para quem quiser é vasto quem tem uma ideia que diz olha o que eu tenho em mente vai favorecer este caminho essa pessoa pode nos contactar tenho de pagar para fazer parte deste projeto pois não nem o mencionei e até é importantíssimo porque é preciso ter tempo ok porque é um envolvimento teu durante dois anos isso acho que é importante mas ficas a saber que tu estás todo o tempo acompanhado é por uma equipa universitária de vários países e é verdade é grátis é quase impossível toda aquela formação até deslocações para estrangeiro porque algumas formações serão fora este verão por exemplo será em Cáceres Olá Perto é tudo com verbas do projeto portanto vamos lá ver as pessoas têm de enviar a candidatura para onde? têm de enviar o mais é ah tu podes ir para o site do Cetrat ou também entretanto já estamos no Facebook se tu introduzes no Facebook CULTUR mas C-U-L-T-O-U-R mais chegas à nossa página e lá encontras um link para o ficheiro de candidatura e portanto a única condição que têm que ter os candidatos é tempo sobretudo o tempo jovens e para mim um fator muito importante também é a motivação porque pois se tu não trabalhas se tu não te dedicas a uma certa ideia ela nunca se realizará mas sim senhor tempo é importante também Portanto fica aqui então o convite CULTUR Plus um projeto que está a ser desenvolvido pelotado em parceria com mais universidades de seis países diferentes as candidaturas estão abertas até 15 de março para empreendedores hoteleiros portanto pessoas que estejam interessadas e tenham uma ideia para desenvolver o caminho de Santiago que passa aqui pelo interior do país de Viseu para Santiago de Compostela poderão então enviar a sua candidatura procurar então na página do CETRAD na UTAD ou então CULTUR com CULTUR em Facebook é assim não é? É é assim resolveu muito bem obrigada fica aqui então a ideia Verónica Iaukes professora da UTAD obrigado por estar presente aqui nos estudos da Universidade FM para esta entrevista com muito prazer e termina aqui o programa Cidade Universitária desta semana que estará de regresso para a próxima quinta-feira Cidade Universitária um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV e ver